Muito bem, agora nós vamos passar a apresentar o modelo Cibou completo. Como nós vimos até agora, o modelo básico, ele, bom, modelo Cibou completo, o modelo básico, ele consistia de uma palavra de contexto que gerava a camada intermediária, depois uma multiplicação pela matriz W, depois da matriz W em linhas, já gerava uma saída, a gente aplicava softmax para pegar o Y e ele é comparado com o one hot da palavra foco de saída, no modelo Cibou. No modelo completo, nós temos agora um contexto de tamanho arbitrário, tamanho C, Czão. Então, no exemplo aqui com C igual a 4, nós temos aqui um contexto de tamanho 4, tem a palavra foco, que é cantor, e o contexto dela é com ou dessa banda. Então, são duas palavras que ocorrem antes, duas palavras que ocorrem depois. Esse é um contexto que a gente treina normalmente. Com esse contexto aqui, a gente, na verdade, não está levando em consideração a ordem dessas palavras. É como se fosse um saco de palavras, um bag of words. Não importa em que ordem essas palavras ocorrem no contexto, importa simplesmente que elas ocorrem no contexto. Duas palavras antes e duas palavras depois, e uma dessas palavras pode até ser repetida. Então, essa é a noção de um contexto bag of words para a palavra foco que a gente quer prever, que é o cantor. Então, no nosso modelo agora, nós vamos pegar os contextos, ou a representação one-hot das palavras do contexto e somar. Ou seja, nós vamos ter um vetor do tamanho do vocabulário agora com C posições diferentes de 1. Ou se duas delas forem repetidas, vai ter alguma posição com valor 2 e as outras com valor 1. Também é possível. E isso vai ser a nossa entrada, que a gente vai multiplicar pela matriz W. Agora, como a gente teve C a entrada, a gente vai dividir pelo tamanho do contexto. Vai gerar a representação intermediária. Vai multiplicar pelo W', aplicar o softmax e gerar a saída Y, que aí vai ser comparada com a saída, a palavra, o one-hot da palavra de foco, que é aquela que a gente quer prever. Então, esse agora é o modelo Word2Vec completo no esquema Cibou, em que o contexto prevê a palavra foco. No modelo Skip-Gram, é a palavra foco aqui que prevê a soma dos contextos. É só isso. Ele é totalmente simétrico. A gente optou apenas por mostrar um deles, porque eles são muito parecidos um com o outro. Cibou, o modelo completo. Então, como é que é o modelo completo do Cibou? É as mesmas, muito parecidas as equações do modelo simplificado. A diferença ocorre aqui, que o X é a soma dos one-hots das palavras do contexto, e o H aqui vai dividir pelo tamanho do contexto a multiplicação de W por X. Só isso. O resto tudo é muito parecido. A gente vai calcular uma matriz, um vetor U, que é o W' vezes o H. E esse U aqui vai aplicar a função softmax. Agora, vai ser a probabilidade da palavra da saída ser J, dado todas as representações das palavras do contexto. E com isso, nós vamos computar uma loss, uma perda aqui, muito parecida com o que era computada antes. Agora, nós temos um problema. Essa soma aqui é sobre todos os termos do vocabulário, assim como essa. E isso é, como o vocabulário tem 150 mil palavras, calcular a softmax e a entropia cruzada é muito caro. Então, a gente vai ter que fazer uma simplificação, o que faz com que o modelo completo difira do modelo básico. Mas é importante entender o modelo básico para entender aonde a gente está aplicando a simplificação. Então, vamos ver agora. O modelo completo, na hora de treinar, se a gente fosse seguir todos os passos normais, era exatamente igual antes. O W' é uma taxa de aprendizado, vezes aqui o λ, que é o erro, vezes o h, a gente tinha calculado um y agora, mas é o próprio λ. E aqui nós temos aquela matriz diagonal, computada exatamente quanto antes, vezes o W' novo, subtraído do W velho, dando o W novo. Seria um aprendizado em backpropagation, sem nenhuma derivada. Olha que maravilha. aparente, né? Sem nenhuma derivada aparente, esse seria o cúmplito. Acontece que calcular esse λ aqui, os y, os i e os λ, ele é uma coisa muito cara. Então, a gente vai fazer uma simplificação. Então, como eu falei, calcular a função softmax, quando esse m aqui é da ordem de 150 mil, tamanho grande de vocabulário, pode ser um pouco maior, até melhor, a gente vai usar, para fugir dessa complexidade grande aqui, a gente vai usar técnicas de processamento de linguagem natural probabilísticas. e existem duas técnicas que podem ser empregadas nesse caso, o softmax hierárquico ou a amostragem negativa. E no próximo bloco, a gente vai descrever como é que faz essa amostragem negativa, o que é isso, e como é que isso simplifica aqui o cálculo da função softmax. o que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso?